Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então vamos para mais um vídeo com dica de clareamento de pele. A dica de hoje pode ser muito benéfica para as peles com manchas de sol, sardas, hormônio. Quem tem manchas de melasma também pode fazer. Na verdade, consiste em uma esfoliação seguido de máscara facial que pode ser feita uma vez na semana. Não precisa fazer mais do que isso porque a pele pode ficar um tanto irritadinha. E aí para complementar essa esfoliação em máscara, que eu já vou dar a receitinha aqui, eu indico, claro, aquele cuidado diário, né? Um bom sabonete facial, de repente sabonete com ácido glicólico ou ácido salicílico, um glico facial também que pode ser a água do arroz, uma boa vitamina C. As pessoas estão me perguntando, mas como assim vitamina C de boa procedência? É assim, gente. É algum produto que tu realmente confie. Por exemplo, tem pessoas que preferem as vitaminas da Adipos. Então, se tu confia, se tu já usou e gosta, então adquira uma vitamina da Adipos. Tem gente que prefere da La Roche ou, sei lá, de qualquer outra marca, da Roque. Enfim, se tu prefere alguma marca, assim, que realmente é bem vista no mercado, tu confia ou tu usou, ou tu conhece alguém que usou e a pele se deu bem e deseja testar, então invista numa vitamina C, né, desse tipo. Eu gosto muito, vocês sabem, de usar produtos manipulados, porque pra minha pele dá certo, para o que eu preciso hoje em dia dá certo, e pro meu bolso também dá certo, então eu prefiro realmente os manipulados. Mas eu não vou falar pra vocês que só manipulação é ótima e os outros produtos, não. Não, não vou fazer isso aqui. A pessoa, ela tem um livre arbítrio. Então, pesquise sobre uma vitamina C de boa qualidade, né, que tu confie, como eu falei, que, sei lá, tu já usou, conhece alguém que use e invista na tua pele. E aí, essa vitamina C, dependendo do produtinho que tu comprar, né, tu pode usar pela manhã ou à noite, então seria uma complementação, né, o início de rotina que vai ajudar na tua pele, até na questão de clareamento, mas assim, de antioxidante, de rejuvenescimento, de poros, de aspecto de pele saudável. É bem importante a gente fazer uma junção legal aí pra pele. E aí, pra começar, gente, essa esfoliação, quem tem hipoglose em casa vai gostar, porque a gente vai usar. Então, tu vai juntar um pouquinho de hipoglose, é uma pitadinha de nada da pomada mesmo, não tem medidas, e vai colocar um pouquinho de farinha de arroz e vai fazer o teu esfoliante. A hipoglose usada nessa dica, de preferência, seria aquela com óleo de bacalhau, aquela que não tem o óleo de amêndoas, que tem um cheirinho meio ruim, aquela que é melhor. Mas quem tem a outra em casa, faça. Quem deseja usar uma outra pomadinha no lugar da hipoglose, porque, de repente, tá em casa e deseja usar, sei lá, Bequantol, não use, porque o resultado não vai ser o mesmo. Então, troque a pomada hipoglose, porque tu não tem na tua casa, ou tu não gosta de usar, troque ela pelo mel, ou pela clara, ou até pela gema do ovo. Tu vai juntar ali e vai esfoliar a tua pele. Esfolie a pele com pouca pressão, assim, sabe, de boa, e deixa essa esfoliação por 10 minutos. E retira com água e sabonete. E aí a gente vai preparar a nossa máscara. Nessa máscara a gente vai usar uma colher de chá de leite em pó, uma colher de chá também de iogurte natural. E aí tu vai usar o suco de 1 quarto da laranja. Mistura a tua máscara, tá prontinha, é só aplicar na pele. Vai ficar um tanto aguada, molinha, ralinha, fina, mas é assim mesmo. Aplica no rosto todo, pode aplicar no pescoço também. E aí antes verifica se tu tem alguma alergia contra algum dos ingredientes, tipo leite ou iogurte, ou então a laranja, né, porque o suco é ácido e a pele pode ficar um pouco irritada. Então tente de repente passar um pouquinho do suco na pele, porque se a tua pele não vai ter uma reação negativa. E aí tu aplica a máscara e deixa por 15 minutos, e retira com água, com sabonete e tonifica a tua pele. É muito importante a tonificação, porque tu vai regular o pH da tua pele, vai deixar a tua pele mais nivelada, vai ser melhor para os produtinhos que tu colocar depois. Eu sempre indico, claro, né, aplicar essa rotina à noite, porque eu acho que a pele sai melhor, ela vai descansar, né, durante a noite toda, e eu acho que ela vai absorver melhor o trabalho todo que tu teve. Então a minha dica foi essa, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero de verdade que quem faça essa dica em casa tenha, assim, resultados satisfatórios, porque ela foi montada estrategicamente para realmente dar aquela clareada legal na pele. Muito obrigada pela companhia, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.